Como é que é o negócio aí? Vai fazer o quê? Tô pensando em puxar um banco central, ô esquisito. A gente vai lá agora no banco central, dá uma olhadinha. A gente vai ter que pegar dois reféns, tá ligado? Um pra negociar a fuga aí e o outro pra negociar a arma aí. Ou negociar a fuga também aí, só vai com o dinheiro do banco. Eu acho que é só o melhor dinheiro do banco, melhor. Melhor sair de lá com o dinheiro aí. Que é arma, a gente arruma depois, com o dinheiro também. É, então, a gente pede fuga, tá ligado? Pelo dois reféns, mano. E pega o dinheiro que já dá pra comprar um monte de arma. Você sabe mais ou menos quanto tem lá no banco? Ah, não é uns 3 milhões, 2 milhões? Não, bagulho. É 2 milhões e por aí, tá ligado? Vai ser difícil sair de lá com esse dinheiro. Então, mano, tem que ter pelo menos garantia aí, filho, de reféns, mano. Pega os dois reféns pra tentar vazar de lá, mano. Mas quem é que vai organizar? É você, né? Ah, eu que ia fazer, eu que ia negociar aí tudo. Ah, ainda bem, ainda bem. Tem um cara aí que tá hoje. Um cara aí que... Calma, fala melhor também, mano. Não, não precisa nem citar, não. Ele pede bala com carinho pra polícia, mas tá de boa. Mas você vai fazer o quê? Agora ir lá? Olhar o local? Olha, mano, por mim a gente ia até agora lá, tá ligado? Tô com a maroc aqui, eu pego uma roupinha da hora, tá ligado? A gente ia lá, mano. Vambora, vambora. Vou botar a moto. Só vou guardar, mano. Vou pegar a moto aqui. Cadê a moto? Passa aqui. Você acha que é a minha casa aqui? Não, não sei. Ó, faz o seguinte, ponto de encontro. Você é garapa aqui, pode crer? Eu vou trocar de roupa aqui e a gente vai lá. Tá, tá, vou trocar de roupa. Também tô, vou trocar de roupa aqui e guardar. Então vambora, guys. É o seguinte, hoje vai ter um banco central, mano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o local lá. Moro, tô chegando. Tem que pegar os reféns. Vou tirar a moto aqui. E aí, vamos ver o que vai dar, mano. Nossa, isso aqui vai dar ruim, velho. Deixa eu ver aqui. Entrar. Então, no início, velho. Deixa o like, velho. Não vai quebrar seu dedo. Deixa o like desgrama. Vocês gostam de vídeo todo dia, né, mano? Deixa o like. Vídeo de segunda a sexta. A roleplay aqui no canal. Segunda a sexta tem roleplay. Sábado e domingo é jogos diferentes. Você que é novo no canal. Demorou? Só fique ciente disso. A gente vai lá tentar montar um esquema aí pra fazer o central lá, tá ligado? Mas deixa o like, mano. Deixa o like aí, velho. Demorou. E se for, não faz o que? Vai ajudar bastante o canal, velho. Vambora, vambora. E vire membro do canal, se for possível também. O botãozinho azul tem embaixo. E se inscreva no canal. Vamos chegar aí a marca de 250 mil inscritos no canal. Bom, troquei de roupa. Tá, já trocou a roupa aqui. Pode trocar de roupa? É bom trocar de roupa, porque senão os caras vão saber mais ou menos o que vai acontecer. Já troquei. Vambora, vambora, mano. Trocandinho de roupa. Não tem nada de errado aqui, não, né? Tem não, tem não. Tá de boa. Tá, mas essa maroca que você vai é a mesma que você vai usar numa parada? Não, aí a gente pode trocar o veículo, né? A gente pode te morto. Tem um cara que tem titã, mano. Tem uma titã. E é a calopsita, né? Cadê a calopsita? Acho que a calopsita não tá aqui agora. Cadê o caralho? Vai, tá aí, tá aí. Vambora, pega a calopsita móvel, pô. É, mas deixa ela pra porra, porque ela chama muita atenção aquela porra. É melhor, né, mano? É melhor, é melhor. Vamos aqui com a maroca aqui, ó. Eu tô aqui já, não sei a garapa aqui. Você tá aonde? Você tá aonde? É pra guardar a arma? É pra guardar a arma? É pra guardar a arma? É pra guardar a arma, é pra guardar a arma. Como é que ele tá no bar? Se eu tô aqui, não vejo ele. Eu tô aqui do seu lado, esquisito. Não, tá me vendo? Tá, não, mano. Eu só tô vendo os caras lá na... Ah, você aqui. Ih, só a Maroc, mano. Só a Maroc aí que tá host. Puta, merda. Vou lá, então vou lá pegar. Peraí, espera aí. Peraí. Tá, tá, tá. Vambora, vambora, guys. Nossa, tá sumindo as casas do nada assim, né, mano? É melhor o que é, tio. Mas deve ser alguma coisa. Tá, eu vou dar um corte aqui, mano. Eu quero jogar direto pra ação. Não vou me enrolar nada, não, tio. Eu vou direto pra rua, lá pro local. Já eu corto aqui, vambora. Bota a cita aí, mano. Antes que vocês caem aí, véi. Bota a cita, bota a cena. É, que se pegue uma nojinha. Quem tem ainda? Bota a cita aí atrás também. Bota a cita aí atrás também. Não, eu vou parar. Não vou frear, não, tio. Vai, que se pegue. Meu Deus do céu. Puta, meu Deus do céu. Não tô pegando boi aqui atrás, não, pô. Não, eu quero saber, tio. Cês tão querendo fazer malabarismo com o outro aí atrás? É que cês tão muito ruim, tá verdade. Pô, cês vão morrer aí, viado. Cês tá pegando, não vai, não? Não. Caralho. Ah, não. É só cara do teto, mano. Esquisito, atropelou todo mundo. Pô, ninguém tá com arma, né, mano? Eu fui acelerar, nem vi cês em cima do carro. Quem fica indo do carro? É, ninguém tá com arma, né? Atropelou todo mundo, mano. Ô, seu animal, para e fazer. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Poxa, eu falei no rádio só, mano. Tá, mas não, não fala. Para, mano, fica quieto, mas cês tão no colo, mano. Pega a visão, pega a visão. Pega um moleque aí, um moleque de dentro aí e carrega ele. Pronto. Não, cala a boca. Agora é outro, mano. Tá tirando, velho. É só não se mexer, mano. Para de se mexer, mano, cês tão sem carregar. Fica só na posição aí, fica aí, cê. Fica só com a bunda pra cima. Passar um cinto aqui, eu não me liando aqui, peraí. Eu não me liando. Fica ali, mano, só tem dinheiro. Esse correto era pra ter dois carros, mas cês tão querendo inventar, mano. Então vamos morrer. Vai dar bom aí, rapaziada. Vai, vai. Vamos ver como é que vai ser esse plano, senão vocês vão em sete, tipo. Vai dar merda. Vai nessa. Vai dar merda, não. Vai dar bom, cês. Vamos ver. Vai dar bosta, vai dar bom. Primeiro, eu tô sangrando aqui, cara. Não, tá sangrando muito baixo. Ah, vai morrer, vai morrer. Ninguém quer passar. Sangrando muito baixo, tá foda. Vamos deixar ele ali, mas vamos lá pro local lá, mano. Vamos ficar esperando. Tá sangrando bastante, mano, viu, mano? É até bom que cê morra no meio do caminho, que sobe mais uma vaga aí no carro, hein. Vamos deixar ele ali, ó. Aqui no caminho, aqui, ele vai correndo pra lá, mano. Depois pega ele. Cara, eu sou o rei da merda. Ei, minha mente mais é fodens, hein. A minha também, eu tô pulando. Vira a direita aí, vira a direita aí. Vai deixar ele ali embaixo, não? Esse cara vai morrer, mano. Sem grama mesmo. Faz o seguinte, para no estacionamento aí. Vai, parece dois posses de adultos. Vai, vai, vai. Vai, desce, desce, desce. Meu Deus do céu, mano. Cara, é bobo. Mó bonde do caralho. Nossa. Olha só, olha só. Todo mundo fica parado, todo mundo fica parado. Vamos ver quem é o estranhão daqui. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo fica olhando um pro outro. Vamos lá. Quem é o cara, parece que não ouve o que estão falando. O que tá de costas pra nós. Sério? Ninguém reparou o que tá errado aqui, não? Ninguém reparou nada. O que tá errado aqui? E você, homem? Ah, o patatilho que tá de máscara? Não é. Só isso, só. Não, não. Já disse. Só isso, só. Ah, é o que mata essa merda aqui. Não, ele tá de máscara, a roupa que ele usa lá no morro. Não, é, é o rapaz dos planos. Tá de boa. É, eu tenho uma roupa aqui. Pera aí, pera aí. Paralho. Tá que pariu, mano. Na real, mano. Eu vou só ver como é que é esse plano, velho. E eu não vou participar, não, tio. Acho, hein. Vou com essas antas aqui, mano. Não dá, não, mano. Eu vou arriscar o caralho que eu vou, mano. E eu sou mais minha vida do que esses bichos aí, tio. Cada um com cada um, mano. Meu peso tá foda, mano. Aquele carro de novo, mano. Não fala que ele caiu, mano. Ah, mas o que você quer aproveitar, não? Tem um cara correndo lá embaixo. Vai lá, pega o dinheiro dele lá e volta. Pega o dinheiro, para o dinheiro. Vamos lá, oito, cara. Vai, 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 vai. Isso. Vocês estão de sacanagem se vocês foram mesmo, né, mano? Não, 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 não. Solta! Me solta, animal. Volta, volta, volta. É americano, mano. Meu Deus. Ei, foda. Ei, meu Deus. Meu, meu Deus. Informação errada, hein. Meu Deus do céu, mano. Aí, mano. Isso aqui deve ser um monte de palhaço, na moral. Só vou ali. Dá a dica e faze, mano. Um soco nele. Cada um dá o primeiro. Eu sou o primeiro aqui, peraí. Vocês vão ver isso aí. Tem um soco, lá na favela, eu dou um tiro de alimentar no pé de cada um. Pai, mano, acabeça, rapaz. Perdeu, perdeu. Cada um caiu, rapaz. Cada um caiu, rapaz. Tem um mandato pra você abrir. Cadê, mano? Agora ferrou, hein, mano. Tem menos dois já, hein. Nem que começou o negócio. Já tá menos dois, vai. É de normal. Pode ter como... Mano, eu já tô sentindo que isso aqui vai ser a mesma coisa do outro. É normal. Sem correr, sem correr. Sem vídeo aí. Entra cada um no canto aí, tá ligado? Tem certeza, mano. Depois, ó. Todo mundo olha o banco, pode crer. Se quiser tirar foto, tira foto com o celular. E aí, ó, o bagulho é o seguinte. Sai, e aí aqui fora a gente comenta. Iniciar roubo. Um radinho, Dan. Nem fala um radinho. Um radinho que rouba, pá. Eu tô ligado. Aham. Vou depositar meu dinheiro aqui. Não tinha como fazer aquele roubo que a gente ganhava tempo, mano? Que tem que pegar uma paradinha antes? Qual? Tem que ser pra abrir essa porta aqui, ó. É, ó. Aqui nessa escada aqui tem uma câmera aqui. Ué, a porta tá aberta. Tem uma parada. O andar de cima tem uma aqui virada na porta. Aqui na escada tem outra. Tá ligado? Se a gente for pego aqui em cima aqui, dá ruim pra nós, mano. Dá nada. Dá não. Aqui você tem que fazer uns trampos aqui também, se não me engano. Tem outra mirada na porta lá da escadaria. Cuidado vocês muito junto aí, mano. Tem uma aqui mirada no escritório. Volou o que sabe aí, mano. Porra. Tem que virada na porta. Caramba, só tem palhaço nisso aqui, na moral, isso aqui não é um grupo. Isso aqui é um... Quer dizer, isso aqui não é uma organização, isso aqui é um grupo, velho. Mas pra que soldar sendo que essa porta dá a volta e entra por aí? Um grupo de circo, mano. Então, tem que ser esperto, mano. Vambora, vambora. Sai daí. Aqui é área de funcionário, porra. Ah, agora que a gente já tá aqui, mano. Isso aqui abre. Tem que ir na baseio, né? O que que é que acontece? Se o saco tá desativado? Não é, mano, é isso aqui, mano. Tá parecendo que a gente tem que botar algum código pra abrir esse portãozão. Alguém tem esse código aqui? Ah, tem que ser hacker, velho. Acho que a gente vai ter que hackear, tá ligado? Será que não tá nas gavetas aqui, não, mano? Corte. A gente vai ter que procurar alguma coisa aí pra abrir essa porta, hein, mano. Na hora, hein. Tá gravador aqui, mano. Aí, vamos sair. Hoje é de hacker, conheço alguma coisa. Tem que ver isso, eu chego aí. Sai, sai todo mundo no banco, sai todo mundo no banco, rapaziada. Sai todo mundo no banco pra não ficar muito suspeito. A gente conversa aqui do lado de fora. Tá, tá de ver. Qualquer coisa, hoje é 7 de setembro, tá todo mundo em casa. Tá. Tá olhando o banco. Agora o principal é olhar fora, mano. A gente vai olhar, ó. Tem uma barraquinha de cachorro-quente do outro lado do banco. Vai todo mundo pra lá. Vamos comer um cachorro-quente lá. Tô indo. Isso. Tô lá embaixo. Vambora, vambora. O banco é o padrão, tá ligado, né? Todo mundo já conhece, eu já conheço. O problema é aqui fora, guys. Os caras ficam lá de cima, tá vendo? Lá em cima. Fica lá de cima. Lá, lá. Cerca tudo. Bem. Quem é esse carro aí? Quem é esse carro aí? Eu sei, eu sei. Tá parado aí, mano. Tá parando aí, ó. Cuidado aí, vocês aí. Cuidado, mano. Quem é esse cara aí, mano? Não, pô. Vamos comer um cachorro-quente aqui, pô. Quem é esse cara, velho? Tá parando aí. Seu Zé aqui, pô. O que faz aí? Vamos pegar um cachorro-quente aqui, ó. Eu tô com fome, não. Põe o cachorro-quente aí, pô. Seu Zé liberou aí. Foi embora um pouco aí, ó. Tá liberando os cachorro-quente. Caralho, rapaziada. Você é bom. É, o cara é bom no cachorro-quente. Pode comer aí, mano. Depois o chefe paga o cara aí. Pode comer, pode comer o que você quiser aí, mano. Caralho, cara. Quem foi que morreu, mano? Vocês dois tá aí com esse carro de defunto aí, mano? Caralho, quem morreu não, pô. Não é aqui que bota o caixão, não? Aqui atrás? Não, não. O carro é bonito, mas... O carro é feio, mas... Isso daí é pra levar uma mulher pelada. Oxi, você viu o cara falando aí? Gostou de você. O carro é feio, mas a motorista é bonita. Ele falou. Não, não. Dá mole aí? O carro é feio, mas a roda é bonita. Ó, já tá de olho na tua roda aí, mano. Agora já tá... Já tá de olho na roda do cara, hein? É, 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 não, mano. Cada um no seu quadrado, ninguém viu. Engraçado que aqui nessa rua tinha bastante cachorro, mano. Esse cara chegou, velho. Agora tô te chamando pra se... Esse cara chegou, acabou os cachorros da rua, mano. Não entendi como, né? Então, só que o marco hoje, ele tem que virar a vida. Ó, só tem dois aqui agora, viado. E olha só que irônico. O cara tem uma foto de um pão com cachorro dentro, mano. É, um arco. É, um arco. É, um arco. É, um arco quente, né? Tem uma Coca-Cola aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aí, pega a Coca-Cola aí, viado. Pega aí, pega aí. Caralho, rolando pra esses cabaços saírem daqui, mano. Que coca aqui tá meio estranho, hein? Que merda, mano. Pera aí, pera aí. Caramba, viado na minha mão. Eu vou ver como é que é o plano. No final, vou falar se eu vou ou não participar, tio. Se eu ver que é suicida a missão, já... Cara, tô com dor de barriga ali, mano. Tá dando não, tio. Tá ligado? A linguiça aí, mano. Faz o seguinte. Quem tá vindo aí, ó. Virando aqui no beco. Primeiro da direita aqui. Tem um armazém aqui. Tá, essa escada é certeza que eles vão subir, mano. Isso aqui sobe. Caralho, mano. A gente subir todo mundo não, mano. Vai ficar todo mundo lá em cima? Meu pai do céu, mano. Conversar, mano. Caralho, cadê vocês? Meu pai, mano. Sobe, porra. Vem pra direita aqui. Vem pra armazém aqui, ô, Colossus. Boa, garotão. Desce mesmo. Tô comprando a barriga, mano. Tá dando medo isso aqui. Ô, eu sou da cidade imputável. Deu merda. Quase que eu fui, mano. Caralho, quase que eu fui, mano. Como é que desce aqui depois? Pode colocar alguma pessoa aqui em cima, mano. A gente descendo. Vambora. Senta todo mundo aí, rapaziada. Descendo? Eu subi. Agora descendo, não sei se eu dei. Vai. Você desce pra onde você subiu, né? Mano, vai dar ruim isso aí, velho. Vai. Deixa eu ver aqui, mano. Rapidinho, o horizonte aqui. Porque daqui o cara... Eles sempre vão àquele lado lá, ó. Lá sempre fica um... Seria uma boa de helicóptero deixar um cara lá em cima, mano. Lá em cima de helicóptero. Cadê o resto, porra? Todo mundo aqui em cima aqui. De frente do banco. Caralho, mano. Esse seria top, hein, velho. Alguém daqui não. Vou ter que ir pro hospital, mano. Você vacilou, tio, de me jogar aí de cima, mano. Mano, não fui eu não, porra. Eu tava subindo. Mano, o cara caiu lá embaixo, velho. O cara me empurrou. Meu pai do céu, velho. Será que ele caiu? Rapaziada, sobe aqui, mano. Eu tô com um consagramento grave aqui, mano. Eu tô vendo que a gente subiu aqui, mano, pra morrer, velho. Meu Deus do céu, pra que ficar aqui, velho? É, mano. Pelo amor de Deus, velho. Já desce, já desce. Pra que aqui, mano? Tocou frio na barriga. É um Samu, hein, mano. Aí. Mano, o cara caiu nesse bequinho aqui, velho. Olha o... Nossa. Tô tremendo, velho. Rapaziada, vamos pegar o carro. A gente começa lá no bar de Zegarapa, pode crer? Então, mas eu preciso por fiscal, mano. Cê é louco, mano. A gente nem viu nada aqui ainda, mas só passamos. Tem que ver por favor, mano. Tem que ver aqui fora. Mano, isso aqui vai dar errado, guys. Eu acho que... Eu nem vou participar, mano. Só tô olhando por olhar mesmo, velho. Tá doido, mano. Parece um monte de palhaço, mano. Deixa eu ver aqui, pá. O que vocês estão, rapaziada? Vou dar até um corte, mano. Quando daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Então, vambora, vambora. Então, aqui a gente tá de mecânica pra poder verificar os locais. Ó, presta atenção. Presta atenção. A gente, ó. Pessoal da mecânica. Pessoal da mecânica, sobe aí. Fala no rádio, por favor. Pera aí, pera aí. Rapaziada. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aquela saveira ali. Fala lá, então. A saveira, praticamente, é nossa. É nossa, não. Eu? Cara, é o JP. JP. O cara não fala, mano. Rapaziada, presta atenção. Presta atenção. Agora é o seguinte. Todo mundo escuta na radinha e limpa a radinha. Pessoal da mecânica, se alguém perguntar, a gente tá fazendo uma averiguação nos ar-condicionados em cima dos prédios, porque teve alguns que estavam tendo problemas de explosões. É eletricista. Você vai entrar no banco, se algum recepcionista alguma coisa te perguntar, você tá indo conferir a eletricidade dos ar-condicionados, a ligação, né, pra eletricidade dos ar-condicionados que não tava funcionando muito bem e te chamaram. E aí, nisso, você pede pra entrar lá dentro e tenta, de alguma maneira, tirar foto. Tá ligado? E o principal... Vou te passar aqui uma identidade de eletricista. Tranquilo, você tem autorização aí. E o principal, mano. O patatiro, pode ser idiota. Principal, o nome da empresa, filho. O nome da empresa é... Electrolux. Electrolux, isso. Uitam, que pariu. Vai lá. Boa, boa, vai, vai. Me deixei, me deixei, me deixei. Eita, porra. Vai todo mundo no mesmo prédio? Todo mundo no mesmo prédio? Não, mano. Ele vai se espalhar. Me dá a identidade. Calma aí, então. Eu vou subir no prédio da esquerda aqui, ó. Tá vendo esse prédio que tem um L ponto? Ô, 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 patatiro, patatiro. Para, para, para ali no beco aí. Para no beco aí, por favor. Vou ver se tem aqui no beco aqui. E como que você vai subir nesse prédio? Bora, rapaziada. Se espalha, mano. Se espalha. Vambora, vambora. Tem que eu subir lá. Vamos subir aqui, tio. Pô, se pá, a gente poderia até usar esse aqui na hora do assalto. Fih, pode ser, mano. A gente vai entrar discreto no banco, fih. Pode ser. Vambora, vambora. Só que assim, vambora. A organização agora, tranquilo. Tira a foto, quem puder. Beleza? Se alguém perguntar, já sabe, né? É eletroluz. Se o helicóptero fica perto de algum micro-ondas, não, mano. Aconteceu nada. Aconteceu nada, mano. Começa a mexer nele. Pau, limpo rádio, limpo rádio. Parece que tem um cara dos nós caído aqui, mano. Acho que ele tá morto, mano. Na escada que eu tô ouvindo. Oxi. Quem é? Quem é? Quem é? O que tá com a touca de Papai Noel lá. Meu Deus. Ele tá aqui pesado aqui. Eu não, eu tô aqui. Rapaziada, limpa o rádio, limpa o rádio. Eletricista, vai confirmar isso. Conseguimos subir aqui, mano. Fica a comunicação no cunradinho total. Imagina um computador que se eu tiver um acesso seu, de achar um pendrive, eu consigo desligar todas as câmeras na hora. Fica mexendo nas paradas aí e fica bisblotando tudo. No prédio que a gente tava, hein. Tá, os caras tão mexendo ali. Eu vou subir essa escada aqui, mano. Prédio do Hot Dog. Deixa eu subir aqui, ó. Esse aqui tá parecido com o Calof, mano. Eu mandei uma imagem aí no sistema. Ele mandou de boa, mano. Tá, mano. Eu tô com um lugar bem bom aqui pra olhar, velho. Bem alto mesmo. Tô subindo aqui, mano. Tô subindo aqui. Tá. É o que eu tô ouvindo, cara. A gente poderia ter um helicóptero pra deixar lá em cima. Olha, se eu tiver um pendrive, eu consigo desligar todas as câmeras. Tá todo mundo mexendo. Aqui em cima, galera. O problema... Tá, uma dúvida. Vai ter águia, né, velho? Com certeza. Então, mano. A gente tem que achar um lugar alto que seja coberto, mano. Senão já era. O toquinho vai ficar aqui fora, velho. Isso que é o foda. Olhando aqui de cima não dá pra ver lugar alto coberto. Tá me vendo aqui, mano. Do outro lado aqui, ó. Tô te vendo em cima do banco. Boa, boa. Você consegue subir na outra parte ali? Mais alta ainda? Ah, não consigo, não. Mano, fala o seguinte. Só pega as informações, velho. Não precisa ficar conversando toda hora, não, mano. Senão o nego vai achar estranho. Mas quem tá ouvindo além de nós, porra? É mágico. Tá. Lá não dá pra subir. A gente vai ter que achar um lugar tampado. Isso tem que achar, mano. Alto. Alto e tampado. Bota aí. Bota um foco aí pra achar um lugar alto e tampado. Que o helicóptero passe e não vê. Alguém em cima do banco central? O prédio é o maior, o... Tem, tem. Sabe como, né, pode... O prédio é o maior, o... Esquisito. Ô, sabe como, né, pode chamar esse local aqui? Não. Pode chamar de plataforma, mano. Por causa de ser plataforma. Pode crer, pode crer. É, aqui é a plataforma aqui, gente. O do banco. Caraca, mano. Não tem lugar pra nós ficar aqui fora, velho. É, mas então, se vir em águia aqui... Eu tô em cima do banco, rapaziada. Ó, vamos pular lá embaixo pra ver o que acontece? Vai lá, vai lá primeiro. Aí você falta o... Rapaziada, vamos lá. Olha os outros prédios, mano. Tira foto e olha os outros prédios, pode crer? A gente precisa de um lugar tampado, mano. Foca nisso, senão não vai tá ruim. Ó, algum lugar que pode ficar policial também é esse que é a placa de Viniwood aí, ó. Viniwood Fashion. Sim, sim. Pode ter um policial lá? Sim, eles ficam de frente à saída, ó. Vai, olha lá. Pode ter, pode ter policial até em cima das casas lá, na parte rica da cidade, meu parceiro. Então o nosso pode ter também em qualquer lugar? É. Só que assim, tem que ser um lugar bom, né? Porque não adianta você ficar em qualquer lugar, sendo que você não, tipo, é, que você não consiga pegar ninguém. Foto, não. Devei ferro que eu caí dali de cima, velho. Nossa, vai ter que vir um médico aqui, fi. Nossa, quebrou o plano, mano. Nossa, eu caí de uma altura, sei lá, de uns 5 metros, velho. Mano, é 5 metros, velho. O médico tá vindo. Meu Deus, quer cair junto? Ai, caralho. Pô, caí de 5 metros, mano. Dá uma caída, legal. Caralho, filho. Nossa, como é que tu vai descer? Vou ter que cair lá. Ai, 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 ai. Ai, caralho, calma, ai, 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 deixa assim não, ai, ai. Ferrou, viado, tem que, ai, é cara pesada do cara. Você não vai conseguir descer eu com a escada, cara, deixa eu aqui. Vou sim, vou sim. Não dá, aquela escada ali, dá pra descer? Dá, dá, não dá, só dá pra subir. Vamos jogar aqui em cima, deixa aqui, caralho. Ai, tem que deixar ele aqui, chama o Samu. Chama o Samu, chama o Samu logo. Muito bom. Temos que chamar o Samu, rapaziada. Nossa, senhor. Ai, ai, ai. Ai, doutor, ai. Ai, doutor, me ajuda aí, doutor. Calma, calma, vai ficar tudo bem. Mara que morra. Vou puxar na perda a sua tia, seu furadoppo. Vai ficar tudo bem, relaxe, calma. Caiu na altura de 5 metros, doutor. Ai, ai, doutor. Ai, doutor. Nossa, senhor. Vamos pro hospital agora, né? Sim, senhor. Mas eu tô com o trauma de descer a escada, doutor. Como é que eu vou descer a escada? Pula, de novo. Você tá doido, doutor. Tem que matar? Que isso, doutor? Eu te levo. Nossa, você é forte, hein? Que isso? Que isso, doutor? Tá, porra, é o Hulk? Tem que descer devagarzinho, espelho. Eu não consigo soltar ele, não consigo soltar ele. Ah, deve ser treinamento do exército, esse cara deve ter, velho. Eu não consigo soltar ele. Que isso, doutor? Botou cola? Como que eu te solto? Mesma coisa. Faz a mesma coisa. Você que fez aí a parada, tia. Aí, vamos ver se ele vai descer devagarzinho. Eu não consigo subir a escada com uma mão só, não. Que isso, doutor? Você pareceu o Hulk, pô. Pô, ele aqui é crossfit, né? O problema é sair esse cara. Tem um trauma agora, doutor. Ah! Idiota, ó o idiota. Ó, vai agachadinho assim, ó. Meu Deus. Que isso, como ele... Pode crer essa técnica, que eu não sabia. Sai da frente aí, o bicho feito, caralho. Vai devagar, mano. Vai devagarzinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, doutor. Ô, doutor, tem mais um caído, nossa. Tem mais um caído. Nossa, tem mais um, mano. Vai, doutor. Acho que vai. Nunca mais eu vou consertar ar-condicionado. Puta que pariu, mano. Eu tenho que ir pro hospital, véi. Mano, não sei o que queda foi aquela, véi. Não entendi foi a nada. Volta o cão arrependido. Caralho, que merda, véi. Eu fui devagarzinho pra descer a escada. Eu falei que ia dar merda esses negócios altos, véi. Ixi, deu ruim aqui. Meu Deus! Nossa Senhora! Caralho! E aí, chapateado do Medahu? Nossa, mano. Medahu, o cara voou com o carro, véi. Caralho, mano. Essa foi louca, hein, tio. Nossa, quase que vai embora, véi. Ah, esses caras aí tão com outra vida agora. Mas caraca, essa sirene aqui é baixinha? Não consegue ouvir, não? Que isso, mas é porque você voou com o carro do Harry Potter por cima dele. Caralho. O cara tava quase 200 por hora, queria que eu leuvisse ainda, véi. Ae. Volta aí, rapaziada. Vem cá, vem cá. Tá, tá. Explica aí, explica aí, mano. O que você quer fazer aí, mano? O que você fez, pai? Eu não entendi até agora. Eu ia tentar denunciar a porra da moto. Porque deve ser dele. Só que provavelmente a polícia não presta. E nunca caiu no esgoto aí, não, mano? Não sabe como sai daqui, não? Não, não. Tá ouvindo a voz de um cara? Acabou de ir lá pro esgoto. Vai falar aí. Mas você deu no seu, a polícia não veio. Não, fui lá na DP registrar um boletim de ocorrência, tá ligado? E avisar pra ver se os caras iam lá agora. Mas provavelmente a polícia não presta nessa merda. Pô, me tira daqui, véi. Filho, não tem como tirar daí, não, meu parceiro. O cara tá lá embaixo mexendo no esgoto. Não tem como te tirar daí, não. É uma estrada que tem aqui em cima. Como que eu saio daqui, véi? Vai direção ao mar, mano. Não sei, não, não sei nada. Vai direção ao mar. Vai direção ao mar. Não tem nem como nadar. Tô cercado de uma cerca aqui. Ixi, mano. Como que eu chamo Deus? Ixi, aí você tem que rezar pra caralho, filho. Eu acho que não vai vir, não. Porque você tá perpecado, filho. Vambora, eu falo aqui pros três aqui. Depois a gente resolve essa porra. Daí eu falo pro resto. Vambora, espero que o resto seja bem. Vamos lá, ele vai no meu escritório ali. Vamos no meu escritório. Onde que é seu escritório? É ali, do lado ali. Eu tenho um escritório. Vamos. Meu Deus, é muita falação e nada de fazer, mano. Ai, 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 véi. Não tô entendendo nem nada, mano. É bem ali, tá ligado? Ele tá de moto, eu tô de carro. Olha como é que ele vai. Acho que eu já até sei mais ou menos o que é. Eu vou pela estrada aqui. Que, meu, isso aqui é carro. Eu vou ter que ir na contramão ainda. Não, não entendo. Eu acho que é aqui, eu cheguei. Cadê vocês aqui? Cadê você? Cadê? Estou ouvindo sua voz. Cadê o cara? Ali, 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 ali. Pera, o que você quer que nós fazer? Vem cá. Vamos montar aqui dentro, né? Vamos ficar no meio do... Tá, que merda, guys. Os caras entraram na nossa favela lá. Vocês não estão entendendo. Os caras entraram na nossa favela enquanto a gente estava fazendo aquele negócio do prédio. Aí agora a gente não tem como voltar lá. Nas paradas tá tudo lá na casa. O que a gente vai fazer? Voltar andando? Não dá, né? Então... Aqui, pô, embaixo. Pô, não sei se vocês tiverem subido. Embaixo, tem que ir. Agora a gente tem que esperar, mano. Tem que esperar os caras, tio. Vamos esperar aqui. O que vai acontecer? Espero que o resto seja bem, tá ligado? Mas... O que vocês conseguiram pegar lá? Do banco lá? O princípio é que quem sobrou foi a gente aqui, né? Porque o resto... Ficou pro beleléu, né? Cara, do banco, mano. Você quer a true ou você quer... Quer a verdade do banco? A verdade, mano. Quer a verdade. A verdade é que a gente tá muito longe de invadir aquele banco, tá ligado? Muito longe. Muito. Lá ali é pra gente estudar muito. Vamos pegar os pequenininhos. Então, a gente... Depois a gente chega naquele, mano. Porque ali vai... A questão é... A gente tem que... Tem que fazer preparação lá, né? A gente tem que também conhecer o local. A gente mal conhece o local. A gente já olhou um pouquinho, mas depois vê mais, tá ligado? Mas... No momento a gente não tem um treinamento bem feito, não. A gente vai ter que pegar os banquinhos pequenos pra treinar bem, tá ligado? Como é que a polícia reage. Aí depois a gente vai pra aquele ali, mano. Porque senão vai... Vai direto pra aquele ali e já era, tio. Tô ligado, tô ligado. Minha opinião, né? Você que sabe. É, mas o bagulho é isso mesmo. É... Agora, só o seguinte. Não volta lá pra favela, porque a gente não sabe dos moleques que estão por lá. E... Sabe do resto, né? Você sabe quem é que invadiu lá. Quem foi que invadiu lá? Não, não sei. Um tal de roxinho aí, mano. Mas você sabe onde qual favela esse cara é? Não. Se é daquela do catavento, ou aquela... Mas o... O patatiro lá deve saber essa porra daí. O patatiro, o... O acaloxito deve saber. Pode crer, pode crer. Não, quem ele souber, a gente tem que dar um troco aí, né? Não, mas é estranho a dizer, porque a gente... Cara, a gente não fez nada com eles, tá ligado? Aí do nada chegou, mas enfim. Você sabia desse caminho aqui? Não, pra você ver, não. Nem eu, tô perdidão, filho. Serei pra onde eu tô indo, porra. Porra, segue reto, segue reto. Agora eu sei, agora eu sei. Voltando aqui é o seguinte, guys. A gente vai entrar lá na favela dos caras que invadiu o nosso burro agora, hein, mano. A gente vai lá, tio. A gente ia fazer um negócio, agora já tá fazendo outro, tá ligado, mano? Ó, vou passar aqui também. Vou pegar um coletão aqui agora. 20 mil colete, mano. 20 mil, os caras tão fazendo eu pagar 20 mil num colete. Vou invadir lá. Tomara que esse colete dure muito, tio. Mas tem que comprar, né, mano? Eu vou entrar na favela dos caras sem colete. Pronto, comprei o coletão. Já tô indo aí. Vai, eu sou o corpo. Vambora, vambora, guys. Comprei o coletão, mano. Agora sim, agora a gente tá... Tá, a favela que a gente vai aos caras é o quê, mano? É o roxo mesmo? É, os cataventos lá, pronto. Pode crer. Demorou, demorou. Mas tá lá naquela favela dos cataventos. Eu acho que é fácil lá, mano. Tem que voltar lá pra favela agora. E essa favela é pertinho de nós, né? É a favela pertinho de nós que a gente vai entrar, fi. Parado aqui. Você pode ir com o pé com o carro, velho. Se a polícia aparecer aqui, já é, mano. O carrinho tá todo rebaixadão, tio. Só tá faltando tudo aqui, esquecido. Tô indo, tô aqui na fazenda. Tem quantos dinheiro na mão, esquecido? Tem nada, tem dois mil. Mil? Zobando? Dois mil. Vamos lá, para aí. Vamos lá, reparar, titã, aqui. Isso tá dando também prejuízo, hein, mano. Ah, eu te pago depois, Deus. Você tem que pagar vinte mil, porque é juros. Compraram o bagulho? Caramba. Caramba. Compraram o bagulho? Será que vai dar certo? Mas esses caras parecem bando de palácio, né, mano? Mas, vamos ver se essa parada vai dar certo. Olha que a moto lembra, foda-se. Você quer ir de moto? Mas ainda vai se perder, mano. Tudo mandando um carro. Só em um atrás do outro. Calma aí, mano. Tem que deixar um carro em alguma posição para a gente dar fuga depois, se tem algum problema, tá ligado? Plano B. Deixa um carro escondido em algum lugar, tá ligado? Ou uma moto. Você é o melhor carro com quatro portas, né, velho? Só para a casa ter algum problema. A titã, então, mano. Ah, vai fazer assim. Compra o kit. Traz aqui, repara. Nós vamos, todo mundo na titã. Chega lá, mata todo mundo. Vai embora, é isso aí. Beleza. Esses planos seus aí que é bom pra caralho, vai te seguir. Vamos lá, vamos lá. Vai tá on. Pegar titã na frente da... Vocês já foram lá, só para dar uma olhada? Vai por cima, então. Vai entrar. Eu já... Mano, é tipo uma trilha com um monte de casa, tá ligado? Tipo uma decílio. Tô ligado, mas aí você vai entrar por cima, então. Sim, sim, sim. Quer dizer, sabe aquela vez lá que na IEL lá, eu, você e o chefe... Tô ligado, tô ligado. É aquela lá, tá ligado? Não sei, então. É bom ir por cima, então. Sim, sim, sim. É que é dois por cima, dois por baixo. Vambora, vambora, gás. Nossa, gás, isso aqui é tudo brincadeira, né, mano? É que esse tipo de RP aqui, não tem como não falar essas coisas, né, mano? Vocês entendem, né? É diferente um pouco daquele outro RP. Caso seja muito pesado pra vocês, deixa nos comentários. É uma maneira aqui nas palavras, mano. Demorou? Safe, safe. Já tô aqui pronto. Fala aí. Eu já tô pronto, mas cadê? Eu tô com o kit aqui. Tamo no bora aqui, mano. Vem aqui. Todo mundo no bora. Vambora. É uma assassina. Como vai ser? Como que a gente vai em questão de veículo? Tá tudo bom, mano? É bom ir de carro e levar pelo menos uma moto, tá ligado? Ó, se não matar cinco com essa arma aí, você muda seu nome. Ô, louco. Mas tem que estudar primeiro quantos situações tem lá dentro, né, mano? Gente, mate louco ou não, filho? É só chegar lá em cima e pegar blocos, tá ligado? Leva aqui na manchinha. Tá ligado, tá ligado. Vamos sair em cinco, né? Tá ligado. Tá, aquele carro só cabe... Aqui, esse bicho tá indo por lá pra cá, mano? Aquele carro cabe oito, eu acho. Vambora, hein, mano. Sem erro, hein, sem erro, hein, mano. Sem precipitação, lembrando pra não falar muito no rádio, que se não os cara também pode ouvir, se vai de pé, né. Você vai pra gente... Beleza. Já começou no nível... Que pariu, velho. Tô nervoso, né, desculpa. O Patatiro, acho que você marcou o lugar errado, hein, mano. Você marcou o lugar certo aí, mano. Vai rar, vai. Não, tá errado, tá errado, Patatiro. Vai que eu sei, vai que eu sei, vai que eu sei. Pô, e aí, vai... Tá difícil, hein? Tá brincando de drift que eu vou te desaparei, calma. O Patatiro marcou a posição que a gente vai conseguir subir por cima, porra. Por isso que tá aliado. É, agora eu marquei, agora eu marquei certo. Agora eu marquei certo. Coloca cochichando aí no rádio, viu? Pra não ouvir. É, cochichando. Cochichando? Não sei como é que é aqui, não, na parada. Ó, caralho, viu? Caralho, que porra, é, mano. Caralho, APRF, APRF. Caralho, fala sua porra, não, viandros. Vira aí, vira aí. Subi, não? Já vira aqui por baixo, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Já quebra a esquerda aí, tio. Ali naquele, aquele cantinho ali, ó. Vira, vira, vira aí, vira aí, vira aí. Vira aí a esquerda, caralho. Nossa. Vira, vira. Ali na frente, ali na frente, na direita, tem que subir. Na direita, lá. Vai reto, vai reto e direita. Aí, 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 sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Direita, direita, volta, capeta, você é churro. Volta, volta. Caralho, tá churro, mano. Direita, daí eu pude a esquerda. Aí, aí, você vai virar a esquerdinha aí, na entradinha aí. Vai, vai. Para aí, para aí, para aí, já aqui embaixo, aqui, ó. Deixa escondido o carro pra polícia não passar lá e ver, mano. Senão ela vai ver lá de cima da ponte. Esconde na grama, na grama. Na grama aí, vai pra frente. Cuidado de bater. Tá porra, deu. Aí, 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 aí. Bota a moto também aqui, mano. Bota a moto aqui também aqui. Nossa, certinho, mano. Vambora, vambora. Patatiro, acho que já radinha aí, mano. Bora, bora, bora. Já estamos todo mundo no radinho. Vambora. Invadir lá os caras, tio. Cadê, cadê, cadê? Vamos juntos, vamos juntos, cadê? Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Patatiro, Patatiro? E aí, Patatiro, vai. Tá de sacanagem, você ficou parado. Não é, não é, velho. Aí, é palhaço, hein, mano. Calma aí. Calma aí, voltei, voltei, bora. Pô, cadê tu? Lava a ré aqui, tava aí. Pô, como que aumenta o volume do rádio, velho? Que nada que é essa bola assim? Mas depois, depois, agora dá pra fazer essas porras não. Vambora, bora, 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 bora. Demorou, bora, bora. Vamos subir, vamos subir, mano. Cuidado que os caras podem estar escondidos aqui na montanha. Bora. Vou olhar lá pra cima. Essa arma aqui não é muito boa de longe, não. Essa pessoa aqui não funciona de longe, não. Certo. Vamos subir aqui. Pô, joga essa jaqueta fora aí. Tem um que tá com uma jaqueta muito... Que brilha muito, tá ligado? Eu acho que não errou o lugar da favela, hein. Não é que não. É assim, é assim. É só descer. Não é só descer, porra. Não é? Não, mano. Não é pro outro lado, velho. É pro outro lado. Não é que não, é pro outro lado lá, mano. Lá, lá, lá. 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 Esses cara é demais, puta que pariu. Lá, 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 lá. Agora me passa aí pra aumentar o volume do rádio. Mano, aqui agora não dá, não. Agora não dá nem ferrando, tio. Senão eu vou conseguir ouvir vocês, mano. Vambora, vambora, vambora. Ô, filho da... Eu tô em choque, mano. Eu tô temendo, velho. Tá tremendo o quê, tio? Esse cara nem vai saber que a gente tá indo lá. A gente vai pegar todos eles pro infinito. Porque ele é deus da guerra. Rola lá na frente. Bora, vambora. Eugético, hein, velho. Vai devagar aí, eu tô casudo, caralho. Cadê a favela, mano? Vocês não sabem o que é a favela, caralho? Nós, eu acho que nós tá perdido, mano. Não, não, aqui na frente, aqui na frente. Porra. Eu queria saber que aqui tem boto cor de rosa, mano. Fica esperado. O caralho, psito, onde é que tu tá indo, seu porra? Mano, troca essa touca azul, porra. É, porra, bota vermelho. Bota... Não sei lá, velho. Porra, parece... Uma gota d'água, mano, de longe. Aqui, aqui, aqui. Aí, fica com a carona aí em cima, aí. Mostra pra os caras. Cadê? Os caras só de que a favela, né? Que pariu, cadê essa porra, mano? É ali pra... É depois desses bagulho de catavento aqui, ó. É, depois. Na frente, que na frente, que na frente? Vai, vai, vai. Chegamos, chegamos, hein, mano. Ali. Ih, porra. Nossa. Ô, rapaziada, a fuga, a gente tem caminhão uns... Porra, agora que eu tô lembrando, cadê nosso carro, tá longe pra porra, velho? Puta que... Nossa senhora, velho. Nossa, tá muito longe, mano. Nossa, achei que a gente vai ter que bustar, hein, mano. Mas vai ter que pegar os carros, mano. A gente tem que voltar, pegar os carros. Vai dar ruim. É, velho. Senão vai ficar muito longe, mano. Volta um só, volta só um e traz os carros pra cá. Ah, não. É, a moto também tá lá, velho. É tudo, mano. A gente vai se perder todos. Meu Deus. Ah, bem bizarro. Descer, tá ali, ó. Tá ali, ó. Só descer. É verdade, só ir reto aqui, ó, mano. Tô com medo de matar esses caras, muito fácil. Tô com medo de acertar vocês, sem querer. Cinco neguinhos, correndo. Parece até que a gente tá fugindo da favela desses caras, pô. Mano, mal eu tô ouvindo vocês no rádio, velho. Só ouviu sirene porra nenhuma. Vambora, mano. Vambora, sobe no carro. Vamos, vamos. Meu Deus. Solto. Porra, sério. Deixa o venil ficar atrás de carro. Aí, aí, aí. Vai nessa estradinha aí, mano. Aí. Mano, é deixar esse carro aqui mesmo, aqui, ó. Nessa moita, velho. Não, não. Vai, vai, vai. Mas pra frente, cê é louco. O carro, os caras vão ver. Os caras vão ver, não vai não, não vai não. Vai, vai, vai. O cara vai ver o carro. Vai, vai, vai. Mano, as caras essas caras, mano. Aqui, aqui, ó. Tá suave. Bora, rapaziada. Agora é nosso, hein. Vai, vai, vai. Bora, vai. Cuidado, hein. Cuidado. Cuidado, hein. Ó tua cara, não, viado. Isso merda. Nem consigo ver nós. Pô, mano. Daqui do cara da pão. A gente tá um pouco longe ainda, mano. Tem que ir pela direita, aí. Vamos aqui, vamos aqui, mano. Vamos. Vamos andando agora. Imagina subir essa pontinha, né? Não vou precisar nem te falar, pra vocês nunca farerem isso na sua vida. Acho que vocês nunca vão fazer, né? Cuidado da estrada, aí, também. Tá louco, olha essa porra, isso é real, mano. Tá ligado lá que ela aponta? Ah, lá? Sim. Vamos lá e vamos descendo, tá ligado? Demorou, demorou. Vamos lá, mano. Vou seguir a calda dos caras aqui, tio. Tem uma estrada do nosso lado aqui, mano. Na direita, ó. Vem boendo, não faz aí, não, seu animal. Porra, tá, tá. Rodovia, rodovinha. Não, vem aqui, vem aqui. Meu Deus, cara. Pelo canto, mano. É, rodovinha, mano. Se vier a polícia, trocar tiro, mano. Esse clima tá favorecendo mais. Até o final, lá. Porra, é maratona essa merda, caralho. Nasceu um Silvestre. Vai ter confato energético. Tem que vir de noite, mano. Pode ficar muito perto, mano. Pode ficar muito perto, mano. Pode ficar muito perto, mano. 16 horas. Bora, bora, bora. Quer ficar esperando até de noite? Não, não. Calma, calma, calma. É, nós tá de vermelho, né, mano? Não dá pra ver, não, gente. Porra, de luz vermelha, aquela lá em cima. Vai pro lado, vem, vai pro lado aqui. Mano, cuidado, VRF. Bora, bora. Se começar a entrar, rapaziada, aqui, vai ser a vinilha aqui na frente. A gente vai fazer, tipo, aquela parada. Sabote, tira o sapato. Joga no chão, joga no chão. Tá, vou tirar o sapato aqui, gás, pro cara não ouvir eu correr, mano. Tá, vambora, vambora. Bora, bora. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou sozinho até ali naquela casa. E depois, quando eu falo... Não, vai todo mundo junto, todo mundo junto, vai todo mundo junto, mano. A tática é melhor todo mundo ficar junto, mano. É, tem que ser todo mundo junto, que é difícil morrer. Calma, calma, vai devagar, gente. A tática correta é a gente ir por trás da favela aqui, ó, na direita, e limpar. Saber, ter certeza que não vai ter ninguém atrás de nós. Atrás da casa. Calma, calma, calma agora, mano. Vamos fitar se tem alguma casa que a gente consegue subir, mano. Tô vendo nada que tá pra subir aqui, mano. Opa, aqui pra trás, ó. Aqui pra trás, o que eu perdi, me segue, segue o seu. Tá, tá, tem casa que tá pra gente subir, mano, aqui. Bora, bora, bora. Caraca, que casa difícil de subir, mano. Vambora, guys. Dada as sombras, viu, nas ruas. Tá, mano, aqui a gente não tem visão de ninguém ainda, calma. Se a gente pular aqui pra direita, tá ligado? Será que dá? Não, 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 não arrisca, não. Eu acho que dá, você vai pegar uma embalva, tá ligado? Não, não. Mas a mão tá arriscada, pode ser depois. Eu acho melhor não esperar de noite, porque não fica sombra, hein, mano. Com sombra, os caras vão saber que a gente tá invadindo. Nessa posição, só que esperando ficar de noite, entendeu? Pro de vocês, tudo aqui na parede, aqui, ó. Mas eles nem devem estar pra esse lado, eles devem estar lá pro meio, tá ligado? É, tem que saber onde que é o meio certinho nessa favela. É lá perto do bar, tá ligado? Lá tem um bar, né, bem dentro. Mano, provavelmente estão lá no bar, mano, pegando os bagulhos, tá ligado? Mas não deve ser, mano. Vamos aqui, volta, volta, vem, que vem. Vamos lá, vamos lá. Estão pela em cima de mim, aqui. Vamos lá. Eu vou entrar mirando aqui, tio, quero saber, não. Calma, calma, calma. Passa rolando, calma, calma. Pera aí, passa rolando, passa rolando. Cuidado dos caras chegando aqui também, viu? Aqui atrás de nós, ó. Marca um nas costas, marca tu, marca tu nas costas. Que tava de moto. Vai, 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 vai. Cuidado lá em cima, olha essa caixa d'água aqui. Será que dá pra subir? Nossa, e essa daqui, ó? Olha esse aqui, bagulho amarelo aqui. Vamos subir? Acho que dá pra um subir, mano. Pera aí, cara de AK. Cala a boca, cala a boca. Vamos subir aqui, ó. Segue aqui, ó. Tem uma casa aqui na frente, vamos subir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puxa, puxa, puxa. Os caras não fazem nem ideia que a gente tá indo, mano. Tink, 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 tink. Calma, calma. Cara na estrada, cara na estrada, cara na estrada. Não dá pra ver nós aqui, não dá pra ver nós aqui. Vamos fazer esse canto aqui, vamos ver. Menos rádio, menos rádio agora, menos. Vamos por aqui, pá. Calma. De boa. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Onde que é o meio dessa favela, mano? Caralho. Isso que é mesmo, é essa casa aí que tá na nossa frente aí, ó. Eu acho que é a maior. Mano, cadê o meio dessa favela, caralho? Eu acho que é depois dessa casa aí, ó. Nas caixas d'água ali, ó. Não é essa aqui que tá com a coisa da Sky. Ali lá na frente, lá, ó. Vamos ver se vai ser. Continua aí. Tá parecendo o Bop invadindo a favela, mano. Pô, tem muita gente. É, mas tá, acho que é tá, acho que é, tio. Eita o águia, o águia. Sério? As casas aqui também estão caídas, mano. Que maluco. Porra, pedreiro, filho da... Para de ficar olhando só pra frente. Olha pros lados. De boa. Tranquilá, tranquilá. Guys, tô falando um pouco, mano. Mas é que vocês estão vendo a tensão que é, né, tio? Eu vou nem cortar, eu acho. Vou deixar isso aqui tudo passando pra vocês, velho. Ele tá de boa. Descosta, ok. Eu tô aqui na parada de energia aqui embaixo de vocês. Olha lá, eles estão aqui na frente que já é a principal deles, tá ligado? Vai estar todo mundo ali. Calmei, calmei, calmei. Você tá aí em cima da casa, vocês, né? Bora prosseguir? Bora, bora. Bora, bora. Bora, desce, desce. Desce pela direita aí, mano. Quando vocês descer, vira a direita aí, no cantinho. Parece que eu tô vendo sirene aqui. Direita aonde? Aqui, aqui, onde eu tô aqui, ó. Aqui a gente vai ter visão, eu acho, hein, mano. Aqui na frente aqui, cuidado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, guys. Eu também tô apreensivo aqui, eu não sei o que a gente vai bater de frente. Aqui, 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 aqui. Pô, tem um ouvindo barulho de helicóptero aí. Tá, fica na moita. É, o helicóptero tá perto. Nossa, é o agrapeia, hein, viá. É mesmo, e a polícia também. Acho que eles estão perseguindo alguém. Falta eles querem invadir junto com nós, já pensou? Pera, 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 pera. Mano, onde vocês estão? Para. Nas moita, não. Tá, tá. Eu tô na moita ainda. Você já teve esses... Eita, eles estão invadindo aqui, eu acho, hein. Nossa, vai invadir aqui. Nossa, mano. O que a gente tem que fazer aqui, mano? Eles vão correr pra cá, mano. Vamos tentar pegar, cercar e pegar eles? E vazar? Ai, que tal a gente subir na casa, mano? Vamos descobrir de subir na casa aqui. Isso é o da moita? Quem tá me vendo aqui na casa? Conseguiu subir? Eu tô vendo você. O papo era a gente ter logo a visão do águia, mano. Já tem a visão do águia. Eu acho que não é aqui não, mano. É sim, é sim. Tô vendo. Não mexe não, não mexe não que o águia tá ali, velho. Então vai ter polícia atrás de nós, porra. Tá bem virado... O águia tá quase em cima de nós, mano. Não mexe não, não mexe não. Nossa, ele tá bem em cima de nós, não mexe. Porra, a polícia tá entrando no mesmo lugar que a gente tá... Tá agora, velho. Qual é a chance disso, velho? Puta, ele tá parado em cima de nós, mano. Não sai, velho. Eu acho que nós ainda estamos no pior momento, velho. Caralho, que porra foi essa, mano? Mano, fica olhando costinha também, cuidado. Eu tenho uma moita aqui. Vai mirar em mim. Se eles estiverem na nossa frequência, não tem como, né? Tiro, tiro, tiro aqui perto. Tem alguém perto de nós aqui, calma. Caralho. Não tem como ele estar na nossa frequência, né? Caralho, tem alguém aqui em cima da casa que você tá aí, ó. Do nosso. Alguém tá em cima de uma casa aí, sem ser o esquisito? Tô vendo o roxinho, tô vendo o roxinho. Calma. O esquisito, nessa casa tem uma casa da frente em sua. Tem um roxinho ali, velho. Eu tô vendo ali. Tem um cara atrás de você. Atrás de você, ô esquisito. Atrás de você. Casa aí, ó. Bem essa casa aí, ó. Tá ali lá, tá vendo? Tá, esse algodão tinha pra poder. Peguei, peguei. Já matei. Tá boa, boa. Caralho, já derrtei um. Não tira a cara, mano. Polícia tá aqui em cima. Caralho, arma ruim. Puta que pariu. Arrajadão na cara do bicho, velho. Tá mais baixo, velho. Rapaziada, não sai daqui. Não sai, não sai. Foda que eu dei um tiro, né, mano. Foda-se. Qualquer coisa é outra facção, sei lá. Eu tô muito invisível, mano. Eu tenho que descer e ficar em algum lugar, velho. Agora não, que o Agra tá bem aqui em cima. Quando ele for pra lá, eu falo pra você e se desce. Acho que dá pra você descer e parar nessa moita que tá aí na sua frente. Atrás de mim ou na minha frente aqui na descida? Sua frente aqui, ó. Direção a gente aqui, ó. Tá, tá. Vai, agora, agora. Vai, 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 vai. Pô, fica aí, fica aí. Como assim, mano? Ai, o Agra aqui. Ai, o Agra. Ai, o Agra. Nossa senhora, tu não é que não veja nós, velho. Ele tá no meio da grama, tio. Não dá pra ver, não, mano. Passou, passou? Passou, passou. Eu perdi a visão dele, mano. Ele tá lá na frente, galera. Tá tocando. Tá lá na frente, tá lá na frente. Nossa, velho. Como assim? A gente ajudou a polícia, velho. Mano, a gente vai ter que ficar aqui até esse Agra sair, velho. Ele tá muito baixo. Vai passar aqui de novo, hein. Cuidado. Nossa, eu tô vendo o Agra. Tô vendo, tô vendo. Nossa, mano. Esse Agra vai ferrar, velho. Porra, mano. Qual é a chance? É a primeira vez que a gente entra até uma porta pra polícia. Aguiada, vamos ralar? Como com o Agra? Não dá, mano. O Agra tá aqui em cima de nós, velho. Alguém no Chase. Caiu um moleque da direita. Não dá, mano. A polícia, porra. O Agra tá em cima de nós, velho. Foi o que o Esquisito matou, não foi? Foi. Foi. Fazer. Shhh. Fica no chão, caralho. Fica chio. Fica chio, mano. Mano, se aparecer um cara nesse corredor aqui, eu vou descarregar, mano, ele, filho. Caraca, mano. Que tensão à toa, mano. Quer dizer, à toa não, né, mano. Os caras entraram na nossa favela, tá ligado? E aí, tinha que pegar, velho. Eu não quero ser pego de surpresa aqui por trás, tá ligado? Eu tenho certeza que aparecer um, mano. Vamos ficar quieto no final da moita aqui, velho. Se alguém vir aqui, né, mano? Ah, o time vai morar aqui, velho. Já tenho ainda, mano. Caralho, guys. Vou ter que dar aquele corte, né, mano? Nossa, psicar alguém ali em cima, aquele ventilador do caralho lá. Que susto, velho. O cara pendurado na ali. E a bala tá comendo, mano. Pô, vamos combinar. Se alguém vir aqui, quem vai atirar? Quem vê, mano. O águia foi embora. Não, mas vou ficar mais um tempo. Aparentemente, o águia foi embora. Mas, eu não tô confiando, não, tio. Costas, Costas. Eu tô olhando costas. Passou um cara de moto, ouvindo. Acho que seria alguém pegar lá. Tá ligado? Fica quieto, fica quieto. Vai, olha o Zé Moitinho da história, velho, aqui, velho. Só o Zé Moitinho, mano. A gente vai ter que fazer uma tática de deixar eles esquecerem, velho. A gente vai ficar aqui um tempinho, tá ligado? Bem tempinho. Eles vão esquecer, a gente vai lá. Eles estão achando que a gente é policial, tá ligado? Mano. Vamos tentar pegar o resto dessa ação aqui. Calma, calma, calma. Então, mas o foda é que deve ter cara aí atrás da gente, pra onde a gente veio. Exatamente, a gente vai ter que voltar. Puta que pariu, achei que ele ia me atropelar, velho. Eu ia dar uma rajada nele, mas eu pensei duas vezes. Eu achei que alguém ia atirar. Ele ia parar. Olha que ele pararia, ia tomar um tiro, velho, na moral. Mano, e agora? Ele viu ou não, velho? Não vê não, velho. O que ele pode ter visto foi eu, mano. Passou bem na moita que eu tava. Se ele foi por ali, por trás, onde tem os carros abandonados, deve ter passagem por ali, mano. Esquece a gente, ir por ali ou voltar, mano. Porque deve ter que parar atrás também. Ir reto eu não aconselho, não. Ou águia de novo. Puta que pariu, mano. Só até o águia, mano. Só até o águia, legal. Ele tá mais ou menos onde a gente deixou o carro, velho. Nem moquearam o carro, velho. Vocês deixaram lá... De novo, mano. Esse é XT. Eu ouvi o barulho de alguém pulando. É o corpo que você matou. Não responde se o mosquito tá aberto ou não. E aí, rapaziada, quer fazer o quê? Continuar aqui um pouco? Dá umas 5 minutos. Bora, antes que amanheça. Atirei, cheiro. Que pouco tá comendo lá embaixo. Vou pegar o helicóptero e vou tirar vocês daí. As ideias. P***, porra. Não vai entregar que nós tá aqui, não. Não sabemos quem vai estar. Nós tá meio uma moita no meio da favela, mano. Não tem uma mozada aqui, né? O Pipoco tá comendo aqui, velho. Eu acho melhor levar a zoa. Tipo, o Coro tá comendo, velho. Não tem como pagar. Calma. Não mete essa de vir pra cá, não, porra. Parece até ano novo, tá ligado? No sentido do mesmo. A gente não sabe que a gente tá aqui, não, porra. Malandro Pipoco tá comendo lá embaixo, velho. Mano, a gente tá aqui mal tempo. Ele tá comendo o águia, velho. Ah, porra. Que rajada, mano. O águia, o águia passando, o águia passando. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, 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 lá. Eu sei que tá um pouco difícil de enxergar, guys, mas é assim mesmo, filho. Ele tá pra lá e pra cá toda hora, mano. Ele tá tomando uma rajada, velho. Tô preocupado que pode vir polícia por trás de nós, velho. Esse é o problema. Mas o águia tá brincando. Tá parecendo o Rio de Janeiro isso aqui, velho. Tá parecendo o ano novo águia, mano. Tem bala aí, tá passando toda hora, velho. Calma, para, para. O águia tá tirando atenção deles pros caras da terra pegarem eles. Não, tem bop atrás da gente, tem bop atrás da gente, bop atrás da gente. Eu tô vendo um cara correndo, velho. Nossa, eu vi um cara correr. O problema que ele se meteu. Caralho, velho. A gente entrou num B. Ó, mano, vocês não estão entendendo, velho. A gente tem muito azar, velho. Caralho, mano. Mano, vocês não estão entendendo, galera. Vocês estão vendo, velho. Eu sei que tá chato de ficar parado aqui. Dá de nós, dá de nós logo. Dá pra ir, parou. Mas... Cuidado de atirar na moita, hein, cara. Vocês vêm aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que... Eu acho que a gente vai estrear aquela regra, hein, guys. Morreu, esquece 15 minutos, mano. Porque, mano, a gente tem polícia lá atrás de nós. Tem bandido na nossa frente. A gente tá no meio, mano. Brote com sanduíche, cara. Pra gente sair daqui vivo. Vai ser um milagre, mano. Na real, tio. A gente tem que pensar muito o que a gente vai fazer aqui. Porra, tá ficando um dia, mano. Isso vai dar ruim pra nós. Tem polícia aí, mano. Tem PM ainda aqui, velho. Quem que atirou aí? Quem que atirou? Acho que é a polícia. Com silenciador. Eu vi, eu vi. Cala a boca, cala a boca. Porra, policial. Se você vir na minha direção, eu vou ter que atirar. Vi um cara de roxo. Passou um monte ali atrás também. Aquele cara de roxo podia pra achar esse policial, hein, mano. Olha, você viu o policial. Nossa, na minha direção, os outros caras, velho. De cima. Já vi três roxos subindo. Eu também, já vi passando dois, já. Nossa, eu poderia pegar aquele cara lá, mas eu não sei onde tá o policial, velho. Olha, o cara corre lá, ó. Nossa, velho. O policial quebrou nós, o policial daqui, ó. Ele tá atrás de nós, mano. Que desgrama de policial, velho. Olha, você matou um esquisito. Embaixo. Não, não, não atira, não, não atira, não. O policial, mano. Esse policial vai quebrar nós, velho. Ah, moto não, velho. Moto não. Não passa de moto aqui, não, tio. O policial vai meter bala em todo mundo aqui, velho. Eu tô vendo esse policial ainda ganhando essa porra. Só tem um policial, mano. Aonde, caralho? Nossa. O moleque é blindado, mano. O que que é aquilo, mano? O cara não cai, tio. Ah, não tô acreditando, mano. Porra, a polícia quebrou nós, velho. Ah, que merda, cara. A gente ia fazer uma parada do nada, velho, a polícia, velho. Por que que a porra dessa polícia apareceu? Tava tudo normal, velho. Quebrou demais aquilo ali, velho. Nossa senhora, mano. É, gás. Olha ali, ó. O cara ali tomando bala. Já era, mano. Olha o outro passando ali. Olha o outro passando de metralha. Nem vi o outro. Ó. 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 Os caras são blindados, mano. Que que é isso, velho? Nossa, mano. Aí tomou muito. Aí vai cair. Já era. Os caras tão sem camisa, mano. E tão de colete. Mas que porra é essa, mano? Aí tá fazendo a RP correta, hein, mano. Acho que não tô falando com eles, né, gás. Mas tá de boa. Sem camisa e com colete. Mas tá tranquilo, gás. É isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Não foi a melhor, né? Valeu, falou, mano. E vai acontecer muito desses RP. Vocês queriam, né, mano? Não tem como fazer RP de facção sem acontecer essas coisas. Então a gente vai esquecer 15 minutos antes, tá ligado? Que aconteceu aqui na favela. A gente vai esquecer. E vai voltar ao normal, tá ligado? Então é isso aí. Valeu, falou. É a regra. E fui. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve para os... Últimos membros do canal. E também para os 10 primeiros comentários do vídeo, demorou? Se você quiser ganhar salve no final do vídeo, os 10 primeiros comentários, demorou? Primeiro o Vitinho VTN, Gabriel Gomes e Vitor Dantas, esses são os últimos membros do canal, demorou? Agora os 10 primeiros comentários. Esse são os comentários de Natan, Cristina Carvalho, Nicolas Oliveira, E-Gaming VX, Israel Silva, Juninho Louco, Swag FF, Rafael, Gabriel Gugli Elmone. E também o último é o X de Ogozinho. Esse aí foram os 10 primeiros comentários. Eu acho que é do vídeo de terça-feira, se não me engano. Então, se você quiser ganhar um salve, seja rápido. Quando o vídeo sair, já comenta qualquer coisa. Se você comentar, pode ser que você ganhe um salvezinho no final do vídeo, demorou? Então valeu, falou. E deixa a sua opinião sobre o RP de hoje aí. Se vocês querem que continue esse tipo de RP. Vocês sabem que sempre vai acontecer isso aí, tá ligado? E a gente teve um azar do caralho, que a polícia foi no mesmo momento que a gente foi. Então, juntou uma coisa a outra, mano. Sai dali vivo era um milagre, mano. Valeu, falou e fui.